No dia 12 de outubro é comemorado o Dia da Criança. Nessa data, muitos pais procuram presentear os filhos. Só que é preciso cuidado na hora de fazer a escolha do brinquedo, principalmente para filhos ainda pequenos. Muita gente quer garantir uma lembrancinha para o Dia das Crianças. Só que é preciso muita atenção ao fazer essa escolha. Quem vai nos dar algumas dicas sobre esse assunto é o Leonardo Dias, gerente de qualidade do IPEM. Leonardo, qual é o primeiro ponto que o consumidor precisa levar em consideração ao escolher um presente? Bom, o primeiro ponto que o consumidor deve observar é a presença do selo do Inmetro na embalagem do produto. Esse selo garante que o produto passou por testes rigorosos em laboratório, mas são verificados diversos aspectos, como a presença de partes pequenas que a criança pode engolir, partes cortantes ou pontiagudas e também a presença ou não de tintas tóxicas que podem causar mal à criança. É importante também ficar atento à faixa etária que está escrito no produto? Sim, a faixa etária também é outra informação que vem na embalagem e é de suma importância. Os pais devem estar atentos à adequação da faixa etária do produto para seu filho e os pais que têm, por exemplo, duas crianças, devem estar atentos também para não comprar brinquedo que possa levar a criança menor a estar tendo acesso a esse brinquedo, que pode ser não adequado para ele também. Qual é a importância também na hora de selecionar o lugar para comprar esses brinquedos? Então, na hora da compra dos brinquedos, a gente orienta os pais a estarem atentos a comprar sempre no comércio formal, exigir sempre a nota fiscal do produto e são algumas situações que vão garantir um produto de melhor qualidade dentro das normas especificadas. Muito obrigada, Leonardo. Então, fica aí, muita atenção na compra dos presentes e, claro, consciência para não gastar demais. De Belo Horizonte, Monizia Morim para o Canção Nova Notícias.